Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática do oitavo e nono ano. Essa é a aula de número quatro. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu estou vestindo uma camisa cinza, tenho pele branca, cabelo preto e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso município, da nossa princesa do sertão. O que é que nós vamos aprender nessa aula? A gente ainda vai trabalhar com o mesmo tema, que é o tema de consumo de energia elétrica e ainda também fazendo alguns cálculos relacionados com aquela ideia de média, do mais ou menos do consumo, certo? Então vamos avançar, tá bom? E lá vai mais uma pergunta para você refletir. Em todas as aulas apareceram uma pergunta assim, para a gente começar a aula refletindo. Então você já viu que na conta de energia aí da sua casa, o consumo de cada mês está em kilowatt hora? Esse KWH significa kilowatt hora, tá bom? E professor, o que é o kilowatt hora? Bom, é apenas uma unidade para medir consumo de energia. Professor, deixe mais claro. Por exemplo, comprimento. Qual é a unidade que a gente usa para comprimento? Pode ser o metro. Então o metro é a unidade para comprimento. Se a gente fala de massa, de peso, né? Na verdade, massa e peso são coisas diferentes, tá bom? Mas isso é assunto para outras aulas. De massa, a gente fala, por exemplo, do quilograma. Então, o que o metro é para o comprimento? O que o quilograma é para a massa? O kilowatt hora ou o watt hora é para o consumo de energia elétrica. Então vamos ver o que é que nós vamos fazer nessa aula, tá? A gente vai ver essas duas unidades, o watt hora e o kilowatt hora, tá bom? Por quê? Porque geralmente, quando a gente vai fazer o consumo de energia de um tipo de eletrodoméstico, esse consumo vem em watt hora, WH. Só que quando você vai para a sua conta de luz, você não acha os valores do consumo mensal em watts hora. Você acha em kilowatts hora. Você acha KWH. E você pode verificar isso pegando uma conta de energia e vendo esse consumo, tá? Então, outra coisa importante é você verificar as médias de consumo de lâmpadas na sua casa, né? Na aula anterior, nós deixamos uma proposta de atividade para o cálculo desse consumo, certo? Então, se você tiver feito ou se você ainda vai fazer, você pode depois comparar que no que você fez, os valores vão aparecer em watts hora. Só que na sua conta de energia vai aparecer KWH, tá bom? Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Bom, vamos falar primeiro de massa, tá? Como eu disse, massa é aquilo que a gente entende como peso. Mas são duas coisas diferentes. O que a gente chama de peso, na verdade, é massa, tá bom? Isso é uma outra explicação, isso é uma outra aula, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, vamos lá. Massa, tá? Quando eu falo de massa, eu estou falando de grama e de quilograma, por exemplo. A gente vai no supermercado, né? E aí a gente compra arroz, a gente compra feijão, a gente compra... Enfim, né? E esses alimentos, eles vêm nessa unidade de massa, né? E geralmente o feijão, o arroz, vem na unidade quilograma, né? Mas, se a gente for comprar um outro tipo de alimento, talvez seja melhor pedir em grama, tá? Mas, belezinha, o que a gente tem com essas duas unidades? O que a gente precisa saber é o seguinte. Que um quilograma é a mesma coisa que mil gramas. Então, um quilograma de feijão é a mesma coisa que mil gramas de feijão. Um quilograma de arroz é a mesma coisa que mil gramas de arroz. Para que isso serve, professor? Serve para uma coisa que está em grama, a gente poder ver em quilograma. Ou uma coisa que está em quilograma, a gente vê em grama. Tá? A gente pode fazer isso. Como assim, professor? Então, vamos pensar um pouquinho. Veja aqui. Dois quilogramas. Se eu quisesse escrever esses dois quilogramas em gramas, então, o que é que eu vou fazer? Então, fazendo passo a passo, eu posso imaginar assim, ó. Dois quilogramas é a mesma coisa que um quilograma mais um quilograma. Como assim, professor? Um quilograma, aliás, dois quilograma de feijão, se você tiver ele em um pacote só, você pode dividir esses dois quilogramas de feijão em dois pacotes de um quilograma de feijão. Então, dois quilogramas é um quilograma mais um quilograma. Só que, a gente acabou de ver que um quilograma vale a mesma coisa que mil gramas. Então, onde tem um quilograma, eu posso trocar por mil gramas. Então, nesse primeiro, um quilograma, eu troco por mil gramas. No segundo, um quilograma, eu troco também por mil gramas. E agora, eu faço uma soma. Mil gramas mais mil gramas dá um total de dois mil gramas. O que é que significa que dois quilogramas é a mesma coisa que dois mil gramas. Mas, existe um jeito mais rápido de fazer isso. Como é um jeito mais rápido, professor? Olha só. Dois quilogramas virou dois mil gramas. Do número dois para o número dois mil, isso aumentou bastante. E aumentou quanto, professor? Aumentou duas vezes mil. Por que, professor? Porque duas vezes o número mil é dois mil gramas. Vai dar dois mil no caso. Tá? Ah, professor. Então, o senhor quer me dizer que se eu tenho alguma coisa em quilograma, para eu mudar para grama, é só eu multiplicar por mil? Exatamente. Então, por exemplo, se eu falo de três quilogramas, e eu quero esses três quilogramas em gramas, a forma mais rápida é pegar três e multiplicar por mil, e isso vai virar três mil gramas. Tá bom? Bacana? Mas, mas, a gente pode pensar de maneira inversa. Como assim, professor? Primeiro, a gente pensou de quilograma para grama. Agora, a gente vai pensar de maneira inversa. A gente vai pensar de grama para quilograma. Então, tem uma perguntinha aqui embaixo. Três mil gramas corresponde a quantos quilogramas? Tá? Três mil gramas vale quantos quilogramas? Bom, então, eu pensei assim. Três mil gramas, eu posso fazer mil gramas, mais mil gramas, mais mil gramas. Eu posso pegar três mil gramas e dividir em três de mil gramas. Foi isso que eu fiz. Certo? Só que aqui do lado, a gente sabe que um quilograma vale mil gramas. Então, onde tem mil gramas, a gente pode trocar por um quilograma. Então, em cada mil gramas, laranjinha aqui, a gente troca por um quilograma, laranjinha também. Tá? Então, no primeiro mil gramas, troquei por um quilograma. No segundo mil gramas, troquei por outro quilograma. No terceiro mil gramas, troquei por outro quilograma. Quando eu somar um quilograma, mais um quilograma, mais um quilograma, vai dar um total de três mil quilogramas. Professor, então, três mil gramas é o mesmo que três quilogramas? É exatamente isso. Exatamente. Professor, mas antes, o senhor disse que tinha um jeito mais rápido. Esse caso, tem um jeito mais rápido também? Tem. No primeiro pensamento, de quilograma para grama, para grama, a gente multiplicava por mil. Quatro quilogramas vezes mil, vai dar quatro mil gramas. Se eu vou pensar no inverso, é só eu usar a operação inversa. De quilograma para grama, eu multiplicava por mil. Então, pensa. De grama, o inverso. De grama para quilograma. É a operação inversa de multiplicar por mil. Qual é a operação inversa de multiplicar por mil? Pensa rapidinho. Exatamente. É dividir por mil. Tá? Então, se eu quero de grama para quilograma, eu divido por mil. No meu exemplo aqui, se eu fizesse três mil dividido por mil, daria três quilogramas. Mas, tem um comentário importante que eu preciso fazer com você, em relação a esse termo quilo. Esse termo quilo é representado por cá. Tá? Vem do inglês. Então, quilo, que eu coloquei de branco, é representado por cá. Quando você vê isso, esse quilo, tem a ver com mil. Como assim, professor? Por exemplo, quilômetro. Ó, ao quilo, quilômetro. E a gente sabe que um quilômetro tem mil metros. Então, apareceu esse quilo, apareceu a letrinha K, tem a ver com mil. Tá bom? Bom, dito isto, vamos pensar agora no consumo de energia elétrica. Certo? E eu já adianto. Funciona da mesma forma como a gente fez de grama e quilograma. Do mesmo jeito, professor. Só que agora, para a energia elétrica, a gente usa o watts hora e quilowatts hora. Ó, o quilo em branco. Olha o K em branco. Quilo, K. Ó, unidade de medida tem a ver com mil. Então, um quilowatts hora é o mesmo que mil watts hora. Tá? Beleza, professor. Então, vamos exemplificar. Para ficar claro, para você entender. Então, eu trago aqui um exemplozinho. Ó, supondo que uma lâmpada de 20 watts permanece acesa 4 horas por dia durante 30 dias. Isso aqui tem a ver com aquele conteúdo de uma aula anterior, que é calcular o consumo de energia de um elétron doméstico. É só a gente pegar a potência do elétron doméstico, multiplicar pela quantidade de horas que ele fica em funcionamento durante o dia e multiplicar por um determinado período, que pode ser qualquer período de dias, a depender do que você estiver pensando em analisar sobre a situação. Então, multiplicando aqui, ó, o 20, que é a potência, que é o W, que tem a ver com watts, por 4 horas, que é o H, o H é 4 horas, vezes o D, que é o D, que é o 30 dias, por isso que o D, então 20 vezes 4, 80, 80 vezes 30, 2.400 watts, watts, hora. Tá bom? Tá, professor. O senhor achou aí o consumo de energia dessa lâmpada e está em watts, hora. Só que tem uma perguntinha aqui, ó. Como fazer esse consumo ficar em quilowatts, hora? É isso que a gente vai ver. Então, como é que eu pego algo que está em quilowatts, hora e faço virar o watts, hora? Ou o contrário? Como é que eu faço para pegar uma coisa que está em watts, hora e virar... Opa, desculpa. E virar quilowatts, hora. Tá bom? Lá, no grama e quilograma, a gente viu que do grama para o quilograma é só dividir por mil. Então, você vai imaginar o seguinte, ó. O grama vai ser o watts, hora. O quilograma vai ser quilowatts, hora. Então, o raciocínio será de watts, hora para quilowatts, hora. É só você também dividir por mil. Então, peguei o resultado do consumo daquela lâmpada, que é 2.400 watts, hora. E dividir por mil. E o resultado disso deu 2,4, só que agora em quilowatts, hora. Tranquilo? Bom, mas vamos exercitar isso. Vamos fazer um outro exemplo, uma outra situação, para a gente conseguir, desculpa, para a gente conseguir captar a ideia desse carro. Tá bom? Então, supondo que uma TV de LED LCD, de 32 polegadas, de 95 watts de potência, pode ser watts ou watts. Tá bom? Então, supondo que essa TV, com essa potência, permaneça ligada em torno de 6 horas por dia, durante um período de 10 dias. Qual o consumo de energia elétrica dessa TV em quilowatts, hora? Então, vamos organizar o nosso pensamento. Quando a gente calcular o consumo de energia dessa TV, a gente vai achar esse consumo em watts, hora. Ótimo. Depois, a gente vai pegar esse valor que está em watts, hora, e vai fazer com que ele fique em quilowatts, hora. Tá? O bacana mesmo é você exercitar e fazer aí, agora, onde você estiver. Tá bom? Você pode ter aí em mãos, quem sabe um papel, um lápis ou uma caneta, e até a calculadora para facilitar as continhas. Tá bom? Enquanto eu falo, você está fazendo, mas é claro que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo para encontrar o consumo de energia dessa TV em quilowatts, hora. Tá bom? Será que você já fez? Será que deu tempo para pensar? Para calcular? Bom, então, vamos adiante. Então, vamos lá. O primeiro passo é encontrar o consumo da TV em watts, hora, como eu acabei de falar. Para encontrar esse consumo em watts, hora, é só você pegar o valor da potência da TV, multiplicar pela quantidade de horas que ela fica ligada por dia, e multiplicar pelo período que foi pedido, os 10 dias. Então, 95 watts de potência, ou 95 watts de potência, então é o W, vezes 6 horas, que é o H, vezes 10, que é a quantidade de dias do período que está no problema, na situação. Então, fazendo essa multiplicação, 95 vezes 6, vezes 10, vai dar um total de 5.700 watts, hora. Quando a gente calcula esse consumo de energia de um eletrodoméstico, ele aparece em watts, hora. Eu só peço que você use uma calculadora, ou pode fazer mesmo no papel e na caneta, ou lápis, 95 vezes 6, vezes 10, para verificar que dá 5.700. Bom, achou esse consumo, agora a gente tem que mudar para quilowatts, hora. Quilo, ó, quilo, tem a ver com mil, tá? Então, eu tenho que pegar esses 5.700 e fazer alguma conta com mil. E qual é a conta? É só dividir por mil. Vai pegar 5.700 watts, hora, vai dividir por mil, o resultado que você vai encontrar vai ficar em quilowatts, hora. Nesse caso, 5.700 dividido por mil dá 5,7. Você pode verificar isso muito rapidamente, agora enquanto estou falando, numa calculadora. Tá bom? Beleza. Então, a gente viu aqui todo esse processo de consumo de energia e de mudar de watts, hora, para quilowatts, hora. Vamos organizar as ideias, vamos rever, tá? Qual foi a ideia da aula? Calcular um consumo de energia de um eletrodoméstico em watts, hora. E isso virá quilowatts, hora. Por quê? Porque na nossa conta de luz, na nossa conta de energia, os valores aparecem em quilowatts, hora. Certo? Então, é só você acompanhar os sentidos da setinha. Se você quer de watts, hora, para quilowatts, hora, acompanha aqui o sentido. É só dividir por mil. Professor, e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser fazer quilowatts, hora, virá o watts, hora. Bom, é só você fazer a operação inversa. Se antes eu estava dividindo por mil, o inverso vai ser multiplicar por mil. Tá bom? Então, esse esqueminha aqui pode te ajudar a entender. Mas, basicamente, você vai lembrar. De watts, hora, para quilowatts, hora, você divide por mil. Se você fizer o inverso, quilowatts, hora, para watts, hora, você vai multiplicar por mil. Tá bom? Então, sigamos, o bom mesmo é a gente entender na prática. Tá bom? Então, chega aquele momento, que é o momento de você pesquisar, né? E investigar como é que isso funciona usando o consumo de energia elétrica na sua casa. Então, o que é que você pode fazer? Você escolhe alguns eletrodomésticos da sua casa. Aqueles que você conseguir verificar o valor da potência. Lâmpadas, facilmente, você consegue descobrir qual é a potência das lâmpadas. Mas, outros elétrons domésticos que você tiver na sua casa e você conseguir achar esse valor da potência, você pode calcular esse consumo de energia. Então, calcula o consumo de energia de alguns desses elétrons domésticos da sua casa. Lembrando que quando faz esse consumo, esse cálculo do consumo, o resultado é em watts, hora. E aí, depois que você achar esses resultados em watts, hora, você muda para quilowatts, hora. É só sair dividindo por mil. Tá bom? E depois disso, é interessante também você pensar, já que você achou tudo em quilowatts, hora, qual será o consumo total de energia desses elétrons domésticos, já está tudo em quilowatts, hora. Qual vai ser o total desse consumo, certo? E aí, você até pode comparar com o consumo em quilowatts, hora, que está na sua conta de luz. Claro que não vai ser o mesmo, porque você está fazendo uma investigação com alguns elétrons domésticos. Mas é um valor que vai estar dentro daquele consumo mensal que aparece na conta de luz, na conta de energia da sua casa. Tá bom? Bacana? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Desde já, até a nossa próxima aula. E não esquece que matemática não é problema. Matemática, ela é solução. Valeu!